Tá tendo um problema de losma aí, ó, é esse tipo de mato na sua roça, pode crer que vai atrapalhar o crescimento do que você tiver plantando aí, então a dica do Pio hoje é arrancar aqui, ó, ou na enxada ou no rastelo, fazer como ele fez, passa o tobato, depois vem com o rastelo e tira tudo fora da roça, o tobatão tá parado aqui, os meninos trabalhando ali, ó, hoje o nosso trabalho vai ser aqui, ó, nesse pedaço de terra aqui para acompanhar o Pio, fazer os canteiros com o tobata, tá aqui Felipe e Pio, só que, Pio, por que o tobatão tá parado ali? Tem que tirar logo esse mato aqui para meter o aço depois. Ah é? Conta para nós aqui, bom dia Felipe. Por que tem que tirar esse mato? Qual o nome desse mato, Pio? É, losma. Losma? É. Aí, você plantar algum tipo de verdura aqui, a losma não deixa ir para frente, sabe? Ah, a losma atrapalha o crescimento. Atrasa, atrasa. Uia, Pio. Trestalinho de cebola, ele só engrossa, mas não passa de trestalinho não. Ah é, Pio? Ele faz o que? Rouba a energia da terra que vai... Rouba. Ah, então... Toma o crescimento das verduras aqui. É, tipo, rouba a vitamina toda para ela e deixa a cebolinha senão. É. E isso acontece só na cebola ou qualquer coisa que você plantar aqui? É, qualquer coisa. Qualquer coisa que plantar, olha. Olha o tipo do mato, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, olha. Isso é uma losma. Pio. Olha a raiz dela aqui, olha. A foia morre, mas a raiz fica. Ah... Aí, olha, cada raizinho dessa aqui, é outro galinho desse aqui, olha. É? E não tem veneno que mata? Não, só queima só. Só queima? Matar mesmo não mata? Não, não mata não. Só queima. Então, Pio, e ela é facinho de arrancar, né? Que eu estou vendo que vocês estão no rastelo, não está nem na enxada? É porque eu cortei na tua bata, né? Ah, tá. Ah, entendi. Você deu uma... Deu uma... Uma roçada, né? Uma fofada. É. Uma fofada não é até uma pio. Olha, Pio, e... Infestou aqui, então? Foi, aqui. Mas é pouco, não foi... Só foi esses canteiros mais amanhã, né? É, eu estou vendo aqui, olha. Cheguei, os meninos já... Fez uns montes, tudo aqui. Deixar, porque eu estou tombando na terra, aí o tobata, a raiz daqui, ela já vai para lá. Entendeu? Ah, entendi. O tobata vai espalhando. Entendi. Olha aí, meu puto, uma super dica valiosa para o pessoal. Tem que arrancar o losma da roça e jogar fora, porque joga longe da roça. Joga fora. Joga fora. Olha aí, que danadinha. Olha, então. O losma com esse tipo aqui, porque nós trabalham na terra direto, né? Mas o que mata ela é diesel. Olha o diesel. É, diesel. Você der um monte de diesel nela, mata todinho. Ela, a tiririca, mata. Mas a terra só vai prestar para trabalhar com seis meses. É, entendi. Mas também fica limpa. Fica limpa, né? Entendi. Não tem mais. É, para quem planta direto aqui, igual vocês, não tem como, né? Não vira, não. Não vira, não dá certo. É bom fazer o trabalho na enxada mesmo, olha aí, ó. Fazer no manual mesmo. Manual. Tem bastante. O que que tinha plantado aqui, Pio? Cebolinha. Cebolinha. Mas deu para colher normal? Deu. Deu, né? Mas demorou. É? Cebolinha, ó. A cebolinha, dois meses é para tirar numa terra boa. Aqui foi quase três meses. E foi por conta disso, então. Quase da losma. Olha aí, meu. Atrasa muito. Puxa vida. Vivendo e aprendemos. Tivemos mais uma aula aqui com o Pio. Está tendo um problema de losma aí, ó. É esse tipo de mato. Na sua roça, pode crer que vai atrapalhar o crescimento do que você estiver plantando aí. Então, a dica do Pio hoje é arrancar aqui, ó. Ou na enxada, ou no rastelo. Fazer como ele fez. Passa o tobato, depois vem com o rastelo e tira tudo fora da roça. É. E não passa o tobato e está por cima, né, Pio? Porque é que nem o senhor falou. Ele pode pegar aí e ficar espalhando pela roça toda. É. Danada. No segundo corte, aí eu já vou afundar mais a enxada. Aquela aí, tipo, dessa altura. É, eu sei. Dá para você regular, né? Para a losma subir. Aí no outro eu já abaixo mais ela, para ficar mais alta. Certo. E aí o senhor não passa mais o rastelo. Porque aí na outra já... Não, não passa o rastelo. A ideia é arrancar tudo antes de fazer o segundo corte. É, no segundo corte. Ó, Pio. Isso aí. E nós vamos acompanhar aqui hoje, ó. Esse trabalho. Nesse espaço aqui da horta do Pio. Bora lá. Aqui tem uma raiz. Tá boa. Tem aqui o seu nome. É, Pio. Depois eu já paguei para buscar. É, né? Depois de... Já capinado tudo, né? Com o rastelo. Aí o senhor... Agora é só... Encher no carrinho. Ligar a tua bata aí. É. Está jogando aonde, Pio? Estou jogando lá na parte das torres lá. A parte das torres lá. É. É. Vou levar essa, eu já vou ligar a tua bata. Aí, ó. Aí você leva, né? Olha, ó. Fabricião chegou junto aqui agora para ajudar na colheita do mato. Vamos falar isso, né, Pio? É. A colheita do mato. Fira a mato. Fica bonitinho, ó. Fica. 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 Eu estou aqui com o Fabrício Bom dia Fabrício Bom dia Fabrício, a gente estava conversando ali meio fora do ar Sobre o que pode ter ocasionado De ter criado essa losma aqui na horta de vocês Porque não tinha né E o que pode ter causado Trazido ela para cá É tipo uma rama Qualquer raizinha Qualquer raizinha dela Se jogar isso aqui Ela infecta tudo Ah é, segue tudo Quando ela traz uma muda de uma cebola de uma roça para outra Normalmente vem com ela Ah, então pode ter sido a muda que vocês pegaram Com certeza Amém O Fio chegou com o Tobato ali Não sei se deu para ouvir direito o que o Fabrício falou Mas ele falou que provavelmente o que aconteceu aqui foi o seguinte As mudas que eles pegaram de uma outra roça de cebolinha Estava infectada com uma sementinha Se for uma sementinha é o suficiente Uma raizinha da losma Se tiver na muda da cebolinha Ela vem e se espalha pela roça E vira isso daí que vocês viram E o peixe é tudo Então tem que tirar Mesmo aqui Eles tiraram Arrancaram tudo Sempre uma ou outra fica Mas você já dá uma limpa Depois você planta Faz uma limpa de novo E assim Você vai eliminando a losna Estava vendo na internet Se chama losna Quento do mato Tem gente que chama Mas enfim Dependendo da sua região É um nome diferente Mas Está aí a explicação aí do Fabrício Sobre o que Por causa dessa losna Aparecer aqui na roça dele Você viu que belezura que ficou Foi o trabalho do Pio aqui hoje Mas A gente só vai assistir isso daí Na sexta-feira que vem Para não deixar o vídeo tão longo Tá bom Siga nossas redes sociais Arroba Ograno Nosso Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Tamo aqui Na roça aí ó O pessoal ligou a bomba ali atrás Começar a regar A plantação E tá quente Que só Rapaz Mas que Queitura Bicho